E aí, tudo bem? Toto Osvaldo, vídeo de unboxing aqui, fazia tempo que eu não fazia unboxing internacional Internacional Sign, Royal Mail, eu venho lá da Inglaterra, pra cá, meus dados eu tirei, mas se vocês quiserem ver o do cara não tem problema, nem dá pra ler direito Mandou como gift, 0.87, não deu nenhum quilo no pacote e não paguei, felizmente, só abri aqui que é bacana esse jogo Tá aqui, Stardew Valley, versão disco, conector digital, na época que eu comprei, foi logo quando lançou, na mesma semana Ele não tinha ainda vendendo aqui no Brasil, não encontrei ninguém vendendo, agora tem, só que valeu a pena, eu paguei 100 reais com IOF tudo E o máximo que eu tinha encontrado no tempo atrás era 130, então tá valendo, inclui aqui um mapa, um mini guide, book, um mini guia E a Soundtrack, né, aqui faz 505 games, é o distribuidor e é o cara que faz, né, versão europeia, como dá pra ver Esse selo, é, eu não joguei esse jogo ainda no PC, o meu pai jogou, ele gostou bastante de ir jogando um pouco Mas é bem legal, os amigos meus também já jogaram Aqui tá falando, Cria Sua Fazenda Mas termina suas skills, esse tem nível de skill, né, ele é muito baseado no Hearth's Moon, né, o principal jogo, tem vários outros que se baseou também Mas o principal é o Hearth's Moon, sei se a gente já dá um pouco de Minecraft, mas alguns jogos é RPG, porque tem dungeon nesse jogo e tal, mas é Hearth's Moon o principal do jogo Pai de Pesca, Sua Fazenda, Comunidade, Sua Família, Explore as Cavernas e tudo Pra um ou dois jogadores, não sabia disso, 338 megas, pouquinho, controle, Remote Play, né Não sabia que dava pra jogar de duas pessoas, eu não sei como funciona ainda, esse aqui eu não joguei no videogame, né, não faço ideia Eu não comprei a versão digital, ó que legal esse aqui, ó, como eu fazia antigamente, ó, uma mão só Pá, rodou tudo Tem essa fitinha, né, sempre comento nos vídeo unboxing que na versão europeia tem essa fitinha, dá pra abrir tranquilo com uma mão só Um dos meus primeiros jogos foi tudo da Europa, principalmente da Inglaterra Deixa eu abrir aqui, opa, o disco caiu, o carteiro no meio do caminho deve ter dado um tropeço e caiu, mentira, né, não acontece isso mesmo Tem aqui o disco, legal que esse daqui, diferente dessas versões atual, vem coisa pra caramba, né É só um track Mostrar o disco, a arte é a mesma Vou tomar mão só pra ficar ruim Aqui Disco, depois eu guardo As coisas eu mostrei aqui a parte de trás, né Um mapa Bonito, hein, ó Esse que é desenhado, né Não é grande, mas é bacana Não é aquele mapa tipo ZTA, né Mas é um mapinha bacaninha Fazenda Praia Aí dá pra ver, né Tem um deserto, nem sabia que tinha um deserto Não sei se vai até lá, né, mas tem um deserto, tem Deve ter, tem uma caverna aqui Legal, preciso descer aqui de lado E esse guia É, pelo que, eu acho que é de algum site, seja de alguma coisa, eu não sei É, tem um, pra comprar aqui no site Aí, tipo, é uma amostra grátis, quase, né Um demonstrativo Esses jogos assim, você sempre acaba precisando descobrir alguma coisa, né Porque descobrir tudo, só jogando é difícil Então você acaba procurando a internet, né Descobriu Eu lembro que no Houtismon A internet e revistas, essas coisas me ensinam muito Aqui tem os botões, né A interface do jogo, o relógio Eu quero ver o tempo, que nesses jogos o tempo é sempre uma coisa importante E pelo menos na versão de PC, eu sei que ele não para o tempo quando está dentro dos lugares Que nem, por exemplo, o Houtismon Back to Nature, né Então eu não sei como vai ser Tá aqui, as skills Farming, Mining, Foraging Deve ser pegar as coisas do chão, pelo que eu entendi Combate, Fishing, né Aqui tá falando um pouco de cada coisa Como pesca, provavelmente tá ensinando Colher as coisas, algumas dicas Não muita coisa, mas acho que pra começar Deve ajudar bastante E é bonitinho, né Ilustrado, colorido, né As ilustrações são legais Desenho e tudo Isso parece um poring, né Isso aí, bacana Gostei da edição E além de tudo Além de ser uma edição bacana Vem com a trilha sonora E eu tenho a versão Física de um jogo digital, né Então acho que é legal também Então é isso aí Obrigado por ter assistido Pode deixar nos comentários que uma hora eu respondo Tirar uma dúvida, acessar um gostei Também agradeço Um abraço, até mais Fui!